Começa agora mais um Nitro Dicas Podcast, o seu podcast de dicas para escritores comigo, Newton Nitro. Então, continuando a nossa jornada aqui na escrita, né? Para quem não me conhece, eu sou o Newton Nitro, já tem vários anos que eu trabalho profissionalmente como escritor, roteirista e escritor de livros de RPG, né? Para quem não me conhece, vocês podem visitar lá o meu blog Nitro Dungeon, que é um blog focado em RPG e RPG de mesa, e no meu Nitro Blog, que é um blog onde tem meus contos, meus livros para download gratuito e também onde eu presto meus serviços de leitura crítica, análise crítica, resenha, tradução para inglês para escritores e escritoras. E hoje, vamos continuar a nossa jornada no tema, né? Desses primeiros episódios, que é a criação de histórias, né? Como eu disse lá no primeiro episódio, eu resolvi fazer, refazer, muito das minhas mais de 60 aulas com dicas e sugestões e técnicas para escritores, que tem lá no meu canal Newton Nitro no YouTube, e com coisas que eu venho aprendendo nesses anos todos e resultado de muitos estudos e muitos workshops que eu fiz recentemente, assim, nos últimos anos. E hoje a gente vai trabalhar com a ideia do contador e do ouvinte, que fazendo parte desses primeiros episódios dos elementos básicos da criação e contação de histórias. Então, quais são os elementos básicos da criação de histórias? Como as histórias surgiram na história humana? Na criação de histórias, você sempre terá os três elementos. O contador, a história e o ouvinte dessa história. Um contador de histórias conta a um ouvinte uma história sobre o que um personagem fez para conseguir o que ele queria, e por que ele fez o que fez para conseguir o que queria e as consequências de suas ações. O contador de histórias é, antes de tudo, alguém que cria um jogo com palavras e frases. Histórias são jogos verbais que o autor joga com o público. Ou melhor, ele interage com o público. O contador de histórias inventa personagens e suas ações. Então, a gente está vendo aqui a parte essencial da contação de histórias, da criação de histórias. Então, são personagens e ações. Um contador de histórias conta o que aconteceu, apresentando um conjunto de ações que foram concluídas de alguma forma. Mesmo que ele conte a história no tempo presente, como nos textos de teatro ou nos textos de dramaturgia, ou como nos roteiros de filmes e animações, o contador de histórias está, de certa forma, resumindo eventos que já aconteceram. Mesmo que ele conte no tempo presente. E, quando ele faz isso, o ouvinte, que pode ser o leitor, o espectador, ele sente que está acompanhando uma história completa. Mesmo quando é narrada no presente. Ele sente que ele está vendo uma história que já está fechada, mas que ele está participando dessa história. Entretanto, contar uma história não é simplesmente inventar ou relembrar eventos passados. Os eventos são apenas a descrição do que aconteceu. Uma história não é só a soma de seus eventos. É muito importante ter isso em mente. A gente está pegando os elementos essenciais da criação de uma história. Então, uma história, ela não é só a soma dos eventos de uma história. Uma história é composta de eventos que traçam um arco emocional de um ou mais personagens. Assim, o contador de histórias, ao criar e contar uma história, ele seleciona, conecta e constrói uma série de momentos intensos focados na criação, no desenvolvimento de um arco emocional de personagem. E o que é um arco emocional de personagem? É quando um personagem vai de um ponto ao outro. Ele sai de um estado emocional e vai até outro estado emocional. E aí você narra essa jornada. Por que ele mudou? Por que antes ele estava triste e agora está feliz? Por que antes ele estava deprimido e odiando a si mesmo e agora, no final, ele gosta de si mesmo? Ele descobre um sentido para a vida. Por que antes ele tem um sentido para a vida, gosta de si mesmo, está super feliz e chega no final da história e agora ele está deprimido, suicida, querendo morrer, desesperado, para depois ter uma outra reviravolta final, onde ele reencontra todo aquilo que ele acreditava no começo da história. Tudo isso são arcos emocionais. O exemplo que eu gosto de dar, assim, sempre, é do Breaking Bad, da série Breaking Bad, onde você tem o Walter White, que começa a série de um jeito. Professor de química, pai de família, deprimido porque ele descobre um câncer, que está com um problema de câncer, se sente um fracassado. Os amigos dele, da época de faculdade, tão inteligentes quanto ele, ganharam prêmios, ficaram ricos, criaram empresas e ele nada. Vai morrer pobre. Ele está nesse estado emocional e aí a gente é levado em toda a série no arco emocional do Walter até ele se transformar num grande traficante de drogas e perigoso, um mafioso, um cara capaz de matar, um cara temido, mas que perdeu a sua identidade inicial, o seu, a sua honra, o seu código de honra, o seu código de ética atrás de um sonho, né, de um dinheiro que, sem pensar no preço que ele ia pagar por esse dinheiro, por essa jornada tão corrompida, tão negativa. Isso é um arco emocional, um arco emocional de personagem e esse arco é composto de diversos micro-arcos, onde ele anda para, no caso do Walter, né, que é uma descida até as profundezas da corrupção humana, essa descida não é rápida, não é fácil, é composta de pequenos arcos. Às vezes ele volta para trás, às vezes ele hesita, ele tem que aprender a ser praticamente um psicopata, ele tem que aprender a matar sem ter culpa, então, uma série de elementos dentro desse arco maior que são feitos. Então, voltando, né, o contador de histórias, ao criar e contar uma história, ele seleciona, ele conecta, ele constrói uma série de momentos intensos. Esses momentos são tão carregados de carga emocional que o ouvinte sente que o está vivendo no momento em que escuta a história ou assiste a história ou ler o quadrinho. Uma boa narrativa não conta apenas ao público o que aconteceu com o personagem. Uma boa narrativa faz o público viver por dentro as experiências de um personagem. Por isso que é tão importante, antes de você escrever uma história, antes de criar uma narrativa, seja para qualquer mídia, você pensar no ponto de vista narrativo. Quem está experimentando essa história? De quem que é o ponto de vista dessa história? Como que o leitor, o espectador, quem está assistindo, vai entrar nessa história? Por onde? Por que olhos? Então, uma boa narrativa é a recriação da essência da vida humana. Uma sumarização selecionada dos pensamentos, emoções e eventos cruciais para um arco de personagem. Nas boas narrativas, essa experiência é transmitida com tanto frescor e novidade que o público se identifica com essa vida estilizada. Uma boa narrativa permite que o público experimente essa vida estilizada de um personagem para que possa entender as forças, as escolhas e as emoções que levaram um personagem a fazer o que fez. As histórias estão realmente dando ao público uma forma especial de conhecimento que só as histórias são capazes de ensinar. Por isso que, assim, eu dedico a minha vida à criação de histórias, tanto no RPG, quanto na parte da literatura, quanto na parte de roteiro, porque tem coisa que você só aprende através de uma história. Tem muitas coisas que você só aprende através de uma história e eu ainda ouso dizer que as histórias são a melhor forma de ensinar diversas coisas. Porque você leva o leitor a experimentar uma vida diferente e a ver as coisas por um outro ponto de vista. E isso quebra as defesas que a gente tem quando, por exemplo, você assiste ou lê um argumento filosófico ou um artigo de opinião, uma coisa assim. Quando você entra numa história, é totalmente diferente. E é por isso, porque as histórias trabalham o conhecimento emocional, que é o que os filósofos clássicos chamam de sabedoria, que é conhecimento emocional. Você sente o que deve ser feito. Você sente como as coisas funcionam, como é a vida humana, com as complexidades e contradições tradições da existência humana. A gente só pega isso através de história. E, entretanto, as histórias ainda fazem esse aprendizado de maneira lúdica e divertida, reduzindo as barreiras internas do público para que, por meio da simpatia, que é você se identificar, por meio da empatia, que é você sentir o que o outro está sentindo, e da identificação dos personagens, que a gente pode compreender elementos da vida humana que desconhecem e que a gente desconhece ou que a gente tem alguma resistência em aceitar por outros meios de comunicação. Olha como é que as histórias são importantes. Como um criador de jogos verbais que permitem ao público reviver uma vida, o contador de histórias está construindo uma espécie de enigma para que o seu público decifre. O contador cria esse enigma de duas maneiras principais. Então, a primeira é ele cria um protagonista e descreve seu arco emocional através de eventos de uma história, passando certas informações para o público. Depois, para manter o mistério da história e as surpresas sobre o que o protagonista irá fazer, o contador de história retém ou esconde certas informações para o público. Então, esse jogo, isso é muito importante, esse jogo de reter ou ocultar informações dentro de um arco de personagem, ele é crucial para engajar o público. Então, você mostra uma coisa e esconde outra. esconde mais uma coisa e mostra outra. E vai criando, vai mantendo o mistério da história para que o público seja engajado para resolver o enigma da história, que sempre é, qual é o enigma de todas as histórias. Por que que o protagonista, por que que os personagens estão agindo do jeito que eles estão agindo? O que que o fez fazer isso? O que que o fez mudar? Por que que ele mudou? Por que que ele não mudou? Esse é o enigma interno. Além do enigma de trama e tal, o enigma que cativa a gente, é tentar entender o personagem. Nossa, mas se fosse eu, eu teria desistido, por que que ele não desistiu? Esse é o que a gente chama de conhecimento emocional ou sabedoria de vida. Então, é esse jogo de sombras, de revelar e de esconder que motiva o público a engajar com a sua história. O público fica se questionando quem realmente é o personagem e as verdadeiras motivações para o que ele está fazendo dentro da história. Quando o público não precisa mais descobrir os mistérios, as informações que o contador de histórias decidiu ocultar, ele deixa de ser um público engajado e a história acaba. O público adora tanto a experiência emocional, viver a vida de um personagem ficcional por dentro, quanto a experiência racional, que é descobrir o enigma. O que que o contador de histórias está escondendo dele, dentro dos diversos arcos de personagens de uma história? Toda boa história deve fornecer ao público essas duas experiências, a experiência emocional e a experiência racional. E isso só acontece através desse jogo de sombras, do revelar e ocultar informações ao longo de uma boa narrativa. Uma técnica interessante que vocês podem experimentar, aí fica o exercício do tio Nitro, o tio Nitro dando um exercício para vocês, é você escrever um conto e depois, eu falo isso para os meus alunos de Escreta Criativa, depois você vai retirando elementos do conto, mas mantendo a história. Tenta retirar o máximo de elementos, descrições, falas extras e mantendo a ideia que está por trás da história, até chegar num ponto que a história vai ficar tão sequinha, mas ela vai invocar mais no leitor, ela vai convidar o leitor a entrar mais na história para entender o que está acontecendo. Então, outro exercício que a gente faz com o diálogo, é você escreve o primeiro diálogo que a gente chama diálogo direto ou então muito na cara, é aquele diálogo que fala tudo. é um diálogo assim, não, onde é que está o corpo? Ah, está debaixo da cama. Por que você o matou? Eu estava com raiva dele. E aí, você vai trabalhando o diálogo ao ponto de deixá-lo cada vez mais indireto. O cara entra assim, está ali. Mesmo? Mesmo. Por quê? E o outro não responde. E aí, você deixa implícito que tem alguma coisa errada nessa cena. E aí, no final da cena, mostra o cadáver debaixo da cama. Aí, aquele diálogo que estava todo tenso, todo esquisito, fecha no leitor. E enquanto está esse diálogo todo assim, telegrafado, todo pequeno, sem mostrar muita coisa, o espectador vai ficar assistindo, vai ficar escutando o diálogo, vai ficar lendo o diálogo, vai pensar assim, tem alguma coisa errada aqui, o que é isso? O que está acontecendo? Esse é o enigma. Esse é o enigma. Pega o racional. Esse enigma fecha no final, quando descobre que tem um corpo debaixo da cama, um cadáver debaixo da cama. E o emocional é, só pelas falas tensas, curtas, o leitor ou o espectador já entra no clima da cena, uma cena muito tensa, ele já começa a ficar tenso, essa experiência emocional. e o enigma racional é o que está acontecendo. E aí fecha. É assim que a gente engaja o leitor, o espectador, o ouvinte, através do jogo de luzes e sombra, revelar e esconder. A infinidade, né, a infinita variedade de histórias variam de um extremo ao outro desses dois polos. a experiência emocional e a experiência racional. O melodrama sentimental, uma história romântica, por exemplo, teria como foco prioritário a experiência emocional do leitor. Já uma narrativa de crime, uma narrativa de detetive, de mistério, bem cerebral, focada na resolução, né, de enigmas, de mistérios, com pistas, teria como foco prioritário a experiência racional do leitor. Mas o que todas as histórias fazem, o que é realmente que um contador de histórias está revelando e ele está escondendo do seu público, o que é isso que ele revela e esconde? O que ele revela e esconde é o código dramático, o código dos dramas, o código das histórias, as diversas formas que a gente tem para construir esses arcos emocionais e esses enigmas racionais que a gente tem em todas as histórias. E, no nosso próximo episódio, a gente vai trabalhar exatamente o código dramático. Então, escondendo e revelando, como eu disse hoje, eu termino aqui o nosso episódio do Nitro Dicas para Escritores Podcast. Agradeço muito vocês terem escutado até aqui, até o final, ou assistido o vídeo aqui no meu canal Newton Nitro. Fica aí a recomendação de vocês visitarem lá o meu canal no YouTube, tem várias aulas de escrita criativa e dicas para escritores lá. Para quem estiver interessado em leitura crítica, análise crítica de originais, pode entrar em contato comigo. Não deixe de escutar o meu EscritaCast que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha que também tem muitos episódios muito, muito legais. E, muito obrigado pela atenção e até o próximo Nitro Dicas para Escritores Podcast. e até o próximo